Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Você sabe o que significa Brainiac? Brainiac. Brainiac é uma pessoa muito inteligente. Essa palavra tem origem nos quadrinhos com o supervilão do super-homem, Brainiac, o computador vivo. Vamos ver alguns exemplos. Minha irmã é um gênio. Ela sempre consegue as melhores notas na minha escola. My sister is a Brainiac. She always has the best grades in my school. Os gênios do Vale do Silício estão sempre inventando algo novo. The Brainiacs of Silicon Valley are always inventing something new. The Brainiacs of Silicon Valley are always inventing something new. Não é preciso ser um gênio para entender que nós precisamos melhorar a educação pública. Faça agora uma frase com Brainiac aqui embaixo nos comentários e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva aqui no nosso canal Melhor e Seu Inglês. Siga o Melhor e Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhor e Seu Inglês no seu programa de podcast. E para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marque uma aula experimental gratuita para você conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço, keep studying English, see you next class e não esqueça de escrever aqui embaixo uma frase com Brainiac para você melhorar o seu inglês.